Fala rapazes, tudo certo com vocês aqui falar com vocês, eu Robi Samos de volta aqui sendo o God of War com nosso amigo Kratos e com Atreus e agora galera eu vi uma estrutura que parece com um bioma aqui de gelo e eu tô curioso para saber o que tem ali, vamos lá Abismo Volunder Eu vou tentar explorar ao máximo essa área aqui para evoluir mais o Kratos Eu tô muito fraco ainda aqui, vamos Kratos Beleza Onde tem o Bald Se eu derrubar o Bald vai cair aqui, cai né Beleza Vem Atreus Boi Boi Show Ah, só para falar, eu já vim aqui tá Eu tenho até uma lida aqui nesse bagulho aqui já Aí eu voltei só para a gente mostrar em vídeo que eu achei uma área super interessante Mas tinha ainda até ali só, eu não fui Quando eu vi que tinha mais coisas, aí eu voltei para a gente poder fazer em vídeo Será que a gente vai sair aqui, hein? E olha o Broker Beleza, peraí Beleza, peraí Estou ouvindo um barulho aqui, ó Parece um grilo, Kratos Liga Sim, senhor Ah... Essas ruínas liga... Morte dentro Isso deve ser velho Tem bastante morte do lado de fora também É verdade Vamos falar aqui com o Broker então Eu acho que eu tenho que falar com ele para liberar a entrada aqui Estou ouvindo um barulho aqui, mano Eu sei o que é Foda-se, vou falar com o Broker aqui Ah, ele tem uma missão O que é isso, Dwarf? Tem esse alchemista, Anvari Estou trabalhando no Vellander Mines Estou trabalhando no Vellander Mines Você não ouviu de ele em talvez... Eu não sei... Um cento de ventos ou mais Provavelmente está morto, mas talvez você possa encontrar ele Ele é Dwarf, como eu Usa um fãnço verde Me faz um favor Você vê? Se ele está no nosso caminho Oh, eu entendo como é Não é uma tipo de coisa para nada, você? Ok Ok Se você encontrar o Anvari Eu vou fazer ele te derrubar em algo especial Essa ponte de vento aqui Deve te levar dentro dessas minas Beleza, então vamos fazer essa missão aí Alma de segunda mão A minas de Vellander Mines está direto através dessas portas Poderá ter uma olhada dentro, não você acha? Ei, Brock Você encontrou algo interessante Você agora? Bem, colorar-me interessado Tá Vamos dar umas voltas aqui? Tá Vamos dar umas voltas aqui? Espero que essa área não seja... Para level alto, né? Então... Brock disse que seu amigo era um Dwarven Como ele Usando um reino verde Olha, se quiser Eu estaria recebendo recursos para a nossa jornada Você não quer ajudar ele? Não Por que não? Porque eu não carrego errands para Dwarves Oh Tem uma vidinha aqui Eu estou com vida? Tem cara que explode Espera aí Não? Pode ser Olha aí Olha aí Olha aí Porra, está atirando? Olha o cara de que explode o bagulho O que é isso? Deixa eu ver Deixa eu só fechar um pouco a janela aqui que está... Está muito escuro A área aqui dentro Eu não consigo chegar direito Beleza Não estava nem vendo direito que isso aqui é lá não Tem um jogo explosivo ali Ah Ah Boa time Então não despegue sua carta Vem Vem Eu acho que vai ter que usar esses bagulhos para destruir inimigos Eu tenho certeza que vai ter inimigos aqui em baixo . . . . . . . . Vamos, Atreus . 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 O que é isso? Toma, seu da mãe! Ai, diabo ruim! Ai, cara! Cadê meu martelo? O achador? Fica! Fica! Eu conheço! Fica! Ai! Ai, diabo ruim! Fique! 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 Vem! Filha da puta! Eita, caralho! É pra atacar o bagulho, viado! Isso foi difícil Eu devia ter tacado o bagulho ali, vai explodir os caras, foi muito burro Não ele Ei, eu pensei que você não queria Eu percebi a falta de ringue enquanto ameaçando o corpo Como é que a gente sobe aqui? Eu quero subir ali Deixa eu dar uma olhada aqui Sério que eu não consigo fazer isso aqui? Sacanagem Eu não posso fazer nada aqui Eu não estou vendo E agora Estão vendo Estou vendo Estou vendo Só tem esse bagulho aqui, mas eu não quero atirar nisso aqui. Não posso pegar essa pedra aqui não? Eu vou fazer o seguinte, eu não queria derrubar aquele bagulho, mas vou derrubar, só para ver. Não aconteceu nada, merda. Perdi um bagulho. Bosta, vambora. Eu tenho que fazer alguma coisa antes, vamo lá. Enemigo está em frente! O inimigo está em frente! O inimigo está em frente! Estou ansiosa! Estou ansiosa! Eu posso pegar ela! Estou ansiosa! Estou ansiosa! Olha meu martelo! Há restando! Boa. Mais vida Tem uma coisa aqui Vamos aqui primeiro Quase que ele parece aqui Oh yeah Tem um baú ali, certo? Não tem um ringue Nós não vamos encontrar um amigo do Brock vivo, né? Pelo jeito não Caraca, era gigantesca Pera aí Talvez eu consiga derrubar aquele bagulho ali De algum jeito Tem uma estrutura aqui Deixa aqui primeiro Merda Caraca 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 Pergaminho Caraca Arrepender monumental essa praia para ver o sol raiar sobre o templo, beleza, tem algum tesouro lá perto do... eu acho que eu posso fugir aquele ali desculpa ai o Atreus Silver Tanto bagulho que eu posso explodir, tá, eu preciso achar os bagulhinhos ali primeiro vamos voltar na parte onde a gente não foi ainda, porque não tinha mais nada para fazer né, eu tinha tem pera ai opa achei um selo se eu descer aqui vai ter treta né deixa eu subir aqui primeiro olha tem outro bagulho ali nossa quase caí na cabeça do Atreus como sempre é trilha do Border 4 não tem outro bagulho ali eu vou ter que ir por ali provavelmente, mas eu quero pegar o bagulho ali ó cuidado tem algo que explode ali o que? o que? o que? o que? vc vai ter que ser atreus até que eu eu vou eu vou eu vou cuido vai precisar achar um outro bagulhete por liberar um muito baú ali 3 3 Dá uma bela do molhado aqui Será que eu tenho que liberar aquele bagulho ali? Não sei, vamos ver Talvez não Mano, cadê o bagulho? Só faltam esse bagulho aqui Deixa eu ver o negócio, se não está para lá Eu não faço ideia de onde esteja não Droga, viu? Agora eu fiquei curioso, agora vou perder um tempão nessa porra procurando o diacho Tem que estar nessa área É difícil que esses bagulho não estarem no mesmo local onde está o... O baú Nossa, nem vi que tinha vida aqui Me dá Deixa eu estourar esse bagulho aqui Nada Mano, cadê o bagulho? Não tem nada Olha o bagulho ali, olha Olha o bagulho ali, olha O rodo que leva ali até O que está acontecendo? Exatamente. Você pode só falar com o Brock. Eu não preciso lutar. Não. Nós lutarmos. Mas por que? Porque você está preocupado. Beleza. Vamos liberar o Balzitos aqui e o outro lá. A gente derrota o... O Devorador de Almas. Ah, mentira! Beleza! 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 Boa! Merda! Boa! Ah, mentira! Não, pai! Oi! Caraca, velho! Caraca, soqueira da puta ali em cima! prima de hook Você está bem? Você está bem? Sai! Cadê a porra, meu martelo? Me diga o que é! Não adianta. Ah! Caraca, é muito caro, velho! Estou tentando! Calma! Eu gostei! Vá! 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 Eu vou sair daqui que estou encurrelado Calma Só tem três para ir Mentira Tem mais fura ali 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 Morra! Coloca aqui Sem mais fura ali Sem mais fura ali Tem mais fura ali Não dá para ir Tem mais fura ali Tem mais fura ali Tem mais fura ali Então, eles conseguem Hum, só vem Nossa força Carvalho Caraca, mas eu vou enfrentar o bicho agora Com esse pouco de vida que eu estou Por isso que tinha aquele monte de bagulho aqui Por isso tinha aquele monte de explosivo Isso é louco! Como é que nós deveríamos matar algo feito de rock? Fique forte, Atreus. Fique focado e procure um ponto ruim Sim, senhor Vai vida, graças! Tem vários explosivos aqui Deixa eu ver onde são os pontos fracos dele Vamos morrer pra caraca, vocês estão ligados, né? Tá Preparado, Atreus? Porque eu não estou Vamos embora, né? Peraí, deixa ele virar, a gente desce Fique quieto, não faça o movimento Ah não, estou na moral Corre! Pega o fogo ali Pronto Pronto Pronto, apardo Um Pronto Acho que tenho que atirar Ah tá Já entendi Não pode não se chamar de barro Podemos usar contra você! Eu não quero um novo arma! Eu ia tentar usar a muretta ali como escudo, né? Vamos lá. Fique quieto e não faça um movimento. Vamos lá! 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 Eu estou morto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Robin, atrás! Ah, mentira! Nasceu um bicho aqui. Droga! Não se despegue, certo? Estão prontos prontos! Toma! Hã? Quê? Ai! Corre! Calma, se ele fechar, vou pegar essa magia Falei! Falei! Beleza! Falei! 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 Você é forte do que você sabe. Obrigado, Father. Vamos ver se é o alquimista. O alquimista. Mas onde está o resto deles? O alquimista, provavelmente. É só o alquimista. Eu acho que devemos trazer isso para o braço. O alquimista. Raro encantamento. Beleza, vamos pegar esse balão aqui. Foi o menos difícil que eu pensei. Taque único único. Beleza, pá. Depois eu vejo. A gente tem como subir ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos derrubar a corrente aí para mim. Será que quebrar esse balão aqui? Vai aí. Só aqui, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui para cima? A corrente aí, Atrius! Mas eu queria ir lá naquela parte que a gente não conseguiu ir. Será que agora vai? Acho que é sempre que a gente está em outro caminho, né? Ijimstaine! Se isso é uma mensagem de Andvari, o que significa? Tem a ver com o anel que encontramos na mão dele? Vamos perguntar ao Brock. Ijimstaine! Ijimstaine! Hmm, eu não sei o que é. Nós vamos perguntar ao azul. Então agora você está interessado? Nós encontramos o seu alchemista. Uma recompensa foi prometida. Eu tenho um item ali! Eu quero! O que eu faço para ir ali? Não sei. Não sei. O que eu faço? Não tinha, né? Vai! Vai! O que é da Mãe? É, oi, mas minha vida tá como? Cuidado! O que é da Mãe? Falou machão! Tá, pera aí... Beleza, vamos subir aqui? Mais tá que silver Fazer alguma coisa que a gente pega aqui? Acho que não, né? Vamos só voltar ali A gente desce novamente Pro outro lado ali não tinha nada não, né? Até tem, né? Mas como é que eu iria ali? É, não sei não como é que eu vou ali não Tem como eu pegar aqui de novo? Tá vendo? Parece que dá pra ir ali Viu? Parece Tá, vambora vai Vambora Eu tô quase morrendo Viu? 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 Por que te vai parar? Viu? 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 Por que está aqui? Ai, droga! Beleza, boa, Atreus! Vitou Atreus agora, hein? Essa vidinha, graças! Fazer um fragmento de jungle movie? Tô como? Quase morrendo pra cacete! Vem, Atreus! Voltamos na área aqui novamente Aparece o inimigo aqui direto, tá vendo? Vem, Atreus! De novo? Não, vambora então! Ó, explorou tudo aqui então! Bora! Ai, vidinha, graças! Obrigada! Obrigado! O que você encontrou? Você é um alchemista. Desculpa, Brock. A mão é tudo que podemos encontrar, ainda usando o ringue. Tinha um solíter dentro. E, bem... Deve ter perdoado o resto dele. Eu acho que você ainda vai querer uma compensação, hein? É lógico. Naturalmente, ele diz. Mianni Ferruxi. Raro o tomo do machado. Agora, veja mais um olhar para esse ringue. Talvez o Anvari deixe um pouco de mágica dentro, para que ele cresceu. Dwarves podem fazer isso? Claro! Dwarves e magia são como flores e pígolips. Os sapos. Urgh! Eu não estou tão interessada como eu pensei. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, ó. Põe um raro, hein? Perde dois de sorte. Ah, mas... Vai isso aqui. Show. Não, tem mais um bagulho aqui. O que é isso aqui? Tá, eu ganhei outro bagulho, ó. Segura R1. Ah, eu prefiro esse aqui. Beleza. Beleza, já foi, né? Tá aí essa missão. Eu não sei se vai ter outra missão aqui com o Brock, galera, mas... Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então eu volto com vocês no próximo vídeo, galera. Ó, e fica soltando os rainhos... A ponta aqui do machado. Valeu, rapaziada. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.